De Manel Bandeira, Dentro da Noite, do Livro ao Cinza das Horas. Dentro da noite a vida canta e esgarça nervos ao luar. Fosco minguante o vale encanta, morreu pecando alguma santa, a água não para de chorar. Há um amavio esparso no ar, de onde virá a ternura tanta? Pairo um sossego singular dentro da noite. Sinto no meu violão vibrar a alma penada de uma infanta que definhou do mal de amar. Ouve dir-se-í uma garganta súplice triste a soluçar dentro da noite.